Depois de muita especulação, Spalletti confirma que ele deixará Nápoles e será um ano sabático para descansar após a maior glória da carreira a história de um divórcio que foi especulada finalmente se tornou realidade. Luciano Spalletti confirmou que ele deixará a posição do técnico de Nápoles. De acordo com o próprio treinador, ele pretende levar um ano sabático e excluir a possibilidade de levar outro clube na próxima temporada, que começa em agosto. Ele teria mais um ano contrato, mas parece que ele será libertado de seu compromisso provavelmente com uma cláusula que o impede assumir outro clube por uma temporada. Aos 64 anos, Spalletti fez seu trabalho de sua vida em Nápoles, vencendo um título que o clube esperou mais de 30 anos para alcançar. Como o título de Nápoles era garantido, muitos sinais foram dados que relacionamento entre treinador e presidente Aurélio de Laurentiis. O humor tenso estava se tornando evidente. O próprio treinador afirmou que a situação estava definida. Ficou cada vez mais claro que a saída era iminente. Na segunda-feira, Spalletti fez declarações mais concretas sobre seu futuro, algo que não havia acontecido até agora. Às vezes, mesmo com muito amor, você tem que sair. Preciso desconectar-me por um tempo. Não treinarei Nápoles ou qualquer outro time, ficarei fora por um ano, disse o treinador, em um evento em Covescian. Nápoles havia renovado o contrato de Spalletti automaticamente por mais um ano, até junho de 2024. Segundo os relatos, o treinador pediu que o contato fosse quebrado um ano antes. A propósito foi a propósito. O Aurélio de Laurentiis disse, quando alguém vier até e você é diz eles fizeram tudo pode e uma era da sua vida terminou. Ele me disse prefere ter um ano sabático. Você se opõe a isso? Disse o presidente do Tietimifá no Raí 3. Ele me deu muito, agradeço a ele. Agora é certo que ele continua fazendo o que ama. Sem Spalletti, quem Nápoles segue? De acordo com os primeiros relatórios, Luiz Henrique, estreinador da seleção espanhola, Barcelona e Roma, emergiu como um forte candidato na lista de partidos em parte.